Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Vamos lá! Quem aí está preparado para mais um momento de muita, muita aprendizagem? A gente vai descobrir um monte de coisas novas. E aí, quem está preparado? Levanta a mão aí para prover. Ah, muito bem! Olha, eu também estava aqui, ó, morrendo de saudade de vocês. Já esperando vocês aqui para a gente começar, porque a nossa aula de hoje tem um tema que é muito importante, tá? É a nossa aula de Matemática e Ciências da Natureza e o tema que é muito, muito importante, Todos contra o Bullying. Vocês já conhecem? Sabe o que é bullying? Já ouviram falar nessa palavrinha? Então, vamos lá? A prova vai começar aqui colocando para vocês esse vídeo, tá bom? Que fala um pouquinho aí sobre o bullying, o que é o bullying. Então, vamos prestar bastante atenção? Olha lá! Alunos, pais e professores devem estar mais atentos para evitar o bullying no ambiente escolar. Projeto aprovado no Senado e em discussão na Câmara, Cria o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o Bullying. O objetivo da nova lei não é punir, mas manter uma cultura de paz dentro das escolas, Prevenindo e evitando esse tipo de violência. Veja agora os oito conceitos que podem caracterizar o bullying. A violência física, como socar, chutar ou bater em um colega, repetidas vezes, É o bullying mais fácil de identificar. Existe também o bullying psicológico, nos casos em que se persegue, Amedronta, aterroriza, intimida, domina, manipula, chantageia ou inferniza o colega de escola. O bullying também pode ser moral quando houver difamação, calúnia ou quando se espalham boatos sobre alguém. Os insultos e xingamentos repetitivos ou apelidos que humilham os colegas também podem configurar o bullying. Assediar, induzir ou abusar de alguém são ações que caracterizam o bullying sexual. Até mesmo ignorar, isolar ou excluir constantemente um colega do convívio social pode ser considerado bullying. A lei também cria o conceito de bullying material para os casos em que há furto, roubo ou destruição dos pertences de alguém. Nos tempos de internet, é preciso também evitar o bullying virtual, como humilhar os colegas pela rede, enviar mensagens que invadem a intimidade, falsificar fotos e dados pessoais, provocando sofrimento e constrangimento. É bom lembrar que alguns desses tipos de violência já estão definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e até no Código Penal. Aceitar os colegas e suas diferenças pode ser o primeiro passo para uma cultura de não-violência e de respeito ao ser humano no ambiente escolar sem bullying. Então, segundo ano, viram lá o vídeo. O que é que o vídeo fala ali sobre o bullying, né? O vídeo vem falando sobre o que é o bullying. Ele deu vários exemplos ali, né? Nós vimos que existem ali vários tipos de bullying, várias ações, né? Que são caracterizadas ali como bullying, tá? A gente conseguiu perceber ali como aquelas pessoas, né? Aquelas crianças que sofreram bullying, ficaram tristes, né? Como elas ficaram ali muito tristes. A gente também descobriu que o bullying, né? Ele já está ali previsto, né? Para ter ali algumas punições na própria lei, né? Na própria legislação brasileira, tá? Então, o bullying é uma prática sistemática e repetitiva de atos de violência física e psicológica. Então, aqui a Pró já quer fazer um parênteses para falar que o bullying, para ser considerado, né? Toda prática violenta não é legal. Mas nem toda prática violenta é bullying, tá? Porque, Pró, para ser bullying, para ser considerado bullying, tem uma característica aí principal. Qual é a Pró? Ela precisa ser sistemática e repetitiva. Ou seja, aqueles casos onde muitas vezes, por exemplo, na hora da saída, o coleguinha ali que é menor, ele é agredido pelo colega que é maior. São as mesmas pessoas ali envolvidas, né? Sempre aquele coleguinha maior está ali, ó, batendo naquele coleguinha menor, tá? Ou ameaça que vai bater. Então, é algo que sempre está se repetindo, tá? É considerado bullying por essa característica. Lógico que nenhum tipo de violência legal, nem aquela que se repete, nem aquela que acontece uma vez, tá bom? Mas, o que a Pró quer que o segundo ano entenda nesse momento? Que para ser considerado, essa violência, né, ser considerada bullying, ela precisa ser algo que está sempre se repetindo ali com as mesmas pessoas, tá bom? E quais são, Pró, essas práticas que são consideradas bullying, ó, a violência física, psicológica, né, como a intimidação, a humilhação, xingamentos, agressão física, né, de uma pessoa contra um grupo ou contra outra pessoa, tá bom? E quem são, Pró, as vítimas do bullying? São pessoas, né, que não se enquadram no padrão aceito como normal para aquela pessoa que está praticando bullying. Então, de repente, né, aquela pessoa que está praticando bullying, ela olha para aquela pessoa e ela acha que aquela pessoa é diferente, que ela não merece ser respeitada porque ela não está se enquadrando naquele padrão que ele acha que é o correto, tá bom? Então, lembra que a Pró falou nas aulas anteriores sobre a questão da intolerância? O bullying vem justamente de quê? Da intolerância. A pessoa que não está conseguindo lidar com as diferenças, tá bom? Ó, características físicas, sociais e comportamentais são levadas em conta para produzir as agressões. Então, a Pró trouxe aqui alguns exemplos, ó, a cor da pele, o peso, a altura, a condição socioeconômica, a orientação sexual, problemas de fala, edicção, dificuldade de aprendizagem, são várias questões que muitas vezes o agressor, a pessoa que, né, que está ali praticando o bullying, pega ali na vítima para produzir aí esses atos de violência, tá? Então, por exemplo, às vezes é um aluno que ele não tem uma estatura, né, grande, é um aluno que é menorzinho. Então, o aluno que é maior, que é mais alto, começa a fazer o quê? Coloca apelidos ofensivos, apelidos que a criança não gosta, né, de ser chamada, ou bate, tá? E são ações que vão se repetindo, tá bom? Quais são as causas do bullying? Por que que isso acontece, Pró? Por que é que tem aí esses casos de bullying? Olha lá. Uma das causas do bullying é justamente o quê? O quê que a Pró falou agora, já vem falando, né, em aulas anteriores, é a intolerância. Então, a intolerância, ela causa vários, vários problemas aí para a sociedade. O bullying, o racismo, o preconceito, outras situações de violência, tá? E da onde vem a intolerância mesmo, que a Pró falou? Da dificuldade de conviver, de respeitar as diferenças entre as pessoas, tá bom? Olha lá, o intolerante tem dificuldade de aceitar e conviver com as diferenças, tá? Entre as pessoas e tratá-las de maneira respeitosa. Então, ele acha que porque a pessoa tem aquela característica que é dela, que é singular dela, assim como o próprio agressor também tem as suas características, né, que são singulares, que ela não precisa ser tratada de maneira respeitosa. Essas atitudes, ó, podem causar dor, sofrimento e vergonha para as pessoas que são vítimas. E muitas vezes, o que que acontece, Pró? As próprias vítimas têm até vergonha de falar que estão sofrendo bullying, tá? Outro dia, eu estava assistindo no YouTube um vídeo de malhação, mas de muitos anos, muitos anos, da época que a Pró era criança também, e tinha uma criança, naquela época nem se falava ainda, não usava aí esse nome bullying, né? Mas a criança não estava querendo ir para a escola porque estava sofrendo bullying. Só que ela tinha vergonha de falar para o pai. E ela sempre estava dando uma desculpa para não ir para a escola. Estou com dor de cabeça, estou com dor de garganta. Até o dia que o pai descobriu, foi na escola, conversou e conseguiu resolver. Mas muitas vezes a vítima realmente tem vergonha de falar, né, com o professor, né, com o diretor. Às vezes até mesmo em casa ela tem vergonha de falar que está sofrendo bullying, certo? E aí a Pró falou, né, que o bullying, né, assim como outros tipos de violência, vem justamente, ó, da intolerância. E a intolerância, nós já vimos, que é aquela dificuldade que os agressores têm de conviver com a diferença. Aqui a gente tem alguns exemplos de intolerância, né? Existem vários tipos de intolerância e aí a gente vê aqui, ó, a intolerância religiosa, por exemplo, né? A moça aqui que tem uma religião, ó, muçulmana e as pessoas aqui no ambiente de trabalho, ó, falando por quê? Porque ela se veste de uma maneira diferente, tá? A própria violência, intolerância aqui de gênero, né, muitas vezes pode ser de homem contra mulher, enfim, falando aí que, por exemplo, tem profissões que mulheres não podem, né, seguir. Então, existem vários tipos de intolerância. Então, essa dificuldade de conviver com o que eles acham, né, que não é normal, que não está dentro de um padrão, do que é diferente, é que causa aí, né, a intolerância em diversos tipos de violência. Outra situação, né, que é bastante comum, a gente vê muito isso nas escolas, é a questão dos apelidos, tá? Então, existem aí os apelidos que são ofensivos, o que é isso para aqueles apelidos que ofendem, que humilham o colega. Então, os apelidos também podem ser uma forma de praticar o bullying. A gente viu, inclusive, isso lá no vídeo, lembra? Então, é preciso avaliar se o apelido deixa a pessoa triste ou feliz. E olha só, segundo ano, muitas vezes o apelido pode também nem ser ofensivo, mas a pessoa não gosta de ser chamada, né, daquele apelido. Tá bom? Então, o que é que eu posso fazer, Pró, para não deixar o meu coleguinha feliz? Se eu não tenho certeza, se o meu coleguinha gosta ou não de ser chamado desse apelido, eu posso perguntar. Eu posso te chamar de... e falo o apelido? Se o coleguinha falar que não, que não gosta, não chama. E aí, essa ação repetitiva de estar chamando esse coleguinha por um apelido ofensivo também é considerada bullying, tá bom? Bom, combate ao bullying. E como é, né, que a gente pode combater ao bullying? Primeiro, a gente precisa pensar aí, né, que a prática do bullying é crime. Vocês sabiam que a prática do bullying é crime? Inclusive, isso foi falado lá no vídeo, né, que já tem as sanções aí previstas, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Penal, tá? Então, devemos dizer não a qualquer ofensa ou situação que venha causar bullying nas pessoas. Temos que combater o bullying em todos os locais, em casa, na escola e em qualquer ambiente que venha acontecer. Ô, PROE, como é que eu posso combater o bullying? Bom, se você é vítima de bullying, é importante, né, que você converse com um adulto. Pode ser o seu professor, pode ser um funcionário da sua escola, tá? O diretor. Peça sempre ajuda a um adulto. Pode ser seu pai, sua mãe. Então, peça sempre ajuda a um adulto. E se você presenciou o bullying, viu um coleguinha sofrendo bullying, conversa com o coleguinha pra ele também chamar alguém ou chama alguém e fala o que está acontecendo. Porque muitas vezes a vítima tem vergonha, né, de falar que está sofrendo bullying, tá bom? Olha lá as imagens, né? Ali são cartazes e a roda de conscientização. E você também pode me perguntar o PROE e outras maneiras de combater o bullying, além de comunicar quem já está sofrendo. Bom, a gente pode evitar também, né, tentar ao máximo evitar que o bullying aconteça na nossa escola, né, ou em outros locais de convivência. Como o PROE, por exemplo, a gente pode criar campanhas de conscientização, dialogar, conversar. É o que essa professora está fazendo aqui com essa turminha, ó. dialogar sobre esse assunto, conscientizar, né, falar. Será que o colega está feliz com essa situação que ele está passando? E criar também, olha lá, as campanhas de conscientização, tá? E a gente também não pode esquecer, né, que a gente precisa também ter um cuidado com o próprio agressor, né? Muitas vezes a gente consegue resolver, a gente tem que ter cuidado com a vítima e também com o agressor, porque muitas vezes a gente conversando ali, ele consegue, né, compreender. Às vezes ele só está precisando mesmo que alguém converse com ele, né? Que alguém explique, que alguém mostre que a atitude dele está causando dor. Então, é... Falar que está sofrendo bullying é um alívio tanto para a vítima como para o próprio agressor. Muitos, ó, tomam consciência do que está fazendo e param. E vocês sabiam que alguns famosos também sofreram bullying? Então, olha lá, ó, a Pró trouxe aqui alguns exemplos, ó. Quem conhece essa moça? Ela é uma supermodelo, né, Gisele Bündchen, que sofria bullying, né, na época que ela era criança, na época da escola, porque ela era, né, magra, bem magrinha, né, e alta. E aí, o que é mais interessante é que ela sofreu bullying e acabou que essas características dela é que fizeram com que ela tivesse sucesso, porque são as características, né, para ser modelo, né? E aí ela acabou se tornando uma modelo muito uma das mais famosas do mundo. Olha lá, Marina Rubarbosa, que é atriz, e ela sofria, né, bullying quando era criança na escola, porque ela, por ser ruiva, ela tem, né, sardas no rosto. E aí ela sofria bullying por causa das sardas. E Marina é uma das atrizes aí, né, mais lembradas, e ela é considerada uma das atrizes mais bonitas do Brasil, justamente por ela, né, ser ruiva, né? Todo mundo aí fala, né, da beleza de Marina Rubarbosa por ela ser ruiva. Olha lá, outra atriz aí que também sofreu bullying, ó, a Lini Moraes. E ela fala, né, que sofria bullying na escola quando era criança por causa da boca, né? Ficavam falando que ela tinha a boca grande, que ela tinha a boca feia, né? E olha aí, a Lini é uma atriz, né, uma das atrizes mais famosas aí do Brasil. Tá sempre aí, né, nas novelas, fazendo papéis aí super importantes e lindas, né? Thaís Araújo também, que é uma atriz super importante, também sofreu bullying aí, ó, quando era criança por causa da cor da pele, né? Por ser uma mulher preta, na época, uma criança, né? E Pablo Vittar, que também, na época que era criança, né, sofreu bullying aí justamente, né, por conta da maneira como ele gostava, né, de se vestir, de se arrumar, né? E aí é um dos artistas, né, dos principais artistas aí do Brasil. E a Pró trouxe aqui um depoimento pra vocês, ó, sobre o bullying, tá? Vamos ouvir uma criança, algumas crianças aqui, tem uma criança que fala que sofreu bullying, vamos ver? Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode ser? Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter dois minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando pra ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando pra ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto, gente, da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponha, eu não consigo. Você vai dizer isso olhando pra ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente tá falando um racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Por que eu não gosto de falar essas coisas? Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado. Eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bula na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso pra pessoa. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que as pessoas é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí, a gente tirou da internet. Que pessoas reais falaram pra outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola, já. Já. Essa pessoa tava sentada. Num banco. Chegaram pra ela. Dizendo. Tu é negra. Tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque se eu pensou heréia, eu... Você acha que seria mais fácil ler esse texto pra mim, por exemplo, que sou branco? Não. Não seria mais fácil? Não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. E então, segundo ano, conseguiram perceber várias situações nesse vídeo? A gente tá falando aí que o bullying vem da intolerância. A gente tem várias situações aí nesse vídeo, né? Falando aí, teve uma criança que falou que sofreu bullying, não foi por causa da cor da pele. E outras crianças também falaram aí sobre o racismo, né? Que são várias situações aí de violência que vem por conta dessa questão da intolerância. De não saber ainda viver com as pessoas diferentes. E nós, inclusive, também já vimos que todos nós somos diferentes. Todos nós temos aí as nossas singularidades. E vocês perceberam aí também a reação das crianças quando mandaram elas falarem aquelas frases, né? Para a moça que está ali no vídeo, né? Falar aquelas frases que foram retiradas da internet. Então, as crianças não conseguiram falar. Por que, Proc, elas não conseguiam falar? Porque a criança, ela em si, ela não nasce racista, tá? Muitas vezes, são situações que elas vão vivendo, coisas que elas vão ouvindo, que vão vendo, né? Outras pessoas fazendo o que elas vão aprender, né? Por isso que a Proc falou lá, quando a gente estava falando sobre o bullying, que muitas vezes a gente precisa também ter um cuidado com o agressor. Muitas vezes a gente só precisa conversar com ele e ele toma consciência do que o que ele está fazendo é errado, tá? Observe que a criança falou ali, eu não vou fazer isso porque é errado. Então, só precisa o quê? Tomar um pouco, né, de consciência ali através da conversa. Não é verdade? Do diálogo, né? O diálogo aí é uma arma para resolver a maioria dos conflitos. Deixa a Proc passar aqui. E eu trouxe uma matéria, né? Essa matéria, ela está aí no G1, tá? Foi uma matéria de Ana Carolina Raimundi, fala que casos de bullying nas escolas cresceu aí no Brasil. Foi uma pesquisa feita aí pelo IBGE, onde ele fala que a aparência física é um dos principais motivos de bullying, tá? E que esse problema aí do bullying é considerado já um problema de saúde pública. Mas por que de saúde, pró? Porque a gente viu que as vítimas, né, podem desenvolver aí a depressão, síndrome do pânico. Então, são problemas de saúde mesmo, tá bom? E aí, nessa pesquisa, os alunos, né, foram divididos aí em grupos de 10, tá bom? E foram feitas aí algumas perguntas. Os números apareceram lá no texto, em forma de porcentagem, a Proc organizou aqui na tabela. Então, das pessoas aí que foram ouvidas na pesquisa, 46% falaram que já sofreram bullying, 39% falaram que se sentiram, né, às vezes se sentiram humilhadas, 7,4% falaram que se sentiram humilhadas frequentemente por causa da sua aparência. Alunos, né, de 14 anos falaram que já praticaram bullying, né? Alguns alunos aí que tinham 14 anos e foram pesquisados aí falaram que tinham praticado bullying. 35,3% dos alunos entrevistados falaram, né, que ficaram tímidos, né? Depois que sofreram bullying, passaram a ser mais tímidos. E esses alunos foram divididos aí em grupos de 10, tá bom? Então, segundo ano, vocês observaram também que a Proc botou na tabela, né, os números que apareceram lá na reportagem, eles estão em forma de porcentagem. Como é que eu sei, Pró? Eu tenho o símbolo da porcentagem, né, aqui do lado dos números. É muito comum a gente ver, principalmente quando a gente fala de pesquisa, esses números, né, aparecerem aí em forma de porcentagem. Então, vocês podem encontrar em vários textos que falam aí de pesquisa, tá bom? Bom, a porcentagem, ela vai representar uma parte de um grupo, tá? Que pode ser ou de objetos ou de pessoas, tá? No caso da tabela aqui, é uma parte dos alunos que foram entrevistados. Então, por exemplo, do total de alunos que foram entrevistados, não foram todos que falaram que sofreram bullying, foi 46,6%. Entenderam? Então, isso é a porcentagem. Agora, vamos encontrar aí esses números na tabela. A Pró circulou aqui, ó. Alguns números, tá, inteiros aqui na tabela. O 7, o 10, o 14. Olha lá. 35, 39, 46. A Pró circulou aqui alguns números na tabela, tá? Para a gente sempre estar aí lembrando como é que localiza aí na tabela esses números. E agora, a Pró pegou esses números e a gente vai fazer algumas atividades, tá? Então, como é que eu escrevo por extenso? Olha lá, 46, 36, 10. Ó, a Pró escreveu aqui, ó. A Pró tá atrapalhada. A Pró escreveu 35, é 36, tá bom? Segundo ano. 10, 39, 7, 14. Então, o que é escrever por extenso? Lembrar, escrever por extenso é escrever o nome do número, tá bom? Pró, e se eu quisesse organizar em ordem crescente, ou seja, do número menor para o maior, olha lá, como é que ficaria do menor para o maior, ó. 7, 10, 14, 35, 39, 46. E eu também posso fazer, ó, o inverso, ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Olha lá, 46, 39, 35, 14, 10 e 7, tá? Então, olha lá quantas coisas legais eu posso estar fazendo aí com o número, tá? Agora, eu quero saber, segundo ano, já sabe fazer decomposição? Pró, como é que eu faço decomposição? A Pró separou aqui, ó, quebrou os números, né? Decompô, a gente já viu que é dividir ali em partes menores. Então, olha lá, como é que eu decomponho o 14? Olha lá, o 10, né, mais o 4. E o 39? Olha lá, 3 grupos de 10 e 9 unidades aqui atrás. O 35, ó, 3 grupos de 10 e o 9. E o 127, Pró, que é um número maior, como é que eu vou fazer? 127, ó, a Pró colocou aqui, ó, 100 mais 20. Só que o 20, a Pró dividiu dois grupos de 10, ó, 10 mais 10, mais 7, certo? E o 346, que ainda é maior, olha lá, como foi que a Pró fez? 346, ó, o 300 eu dividi em três grupos de 100. O 40, olha lá, eu poderia também dividir aqui o 40 em quatro grupos de 10, mas a Pró colocou 40 aqui, né, inteiro, mais o 6. Então, é assim que a gente vai decompondo os números, tá bom? Pra gente conseguir aí transformar em números menores, tá bom? E já sabem, se ficou alguma dúvida sobre a aula de hoje, vocês podem voltar na aula lá na playlist do segundo ano no nosso canal no YouTube, tá? Assistir a aula novamente ou anotar as dúvidas e perguntar à sua professora na escola, tá bom? Um beijo, segundo ano!